Salve! Aqui quem fala é Kayserikani, né? A gente está aqui para mais uma rádio do Kayserikani E se a gente aqui está de volta é porque aconteceu merda, né? Porque é o que vem acontecendo ultimamente, é só merda É uma merda maior do que a outra É uma merda atrás da outra E dessa vez adivinha quem está no meio Xbox Brasil Quem me conhece sabe que a última coisa que eu sou No mundo é porra de plataformista Eu não defendo marca nenhuma Inclusive esse vídeo não é para falar mal do Xbox em si, tá ligado? É especificamente do Xbox Brasil Todo mundo já sabe o que aconteceu Eu estou dois dias atrasado Mas eu não tive tempo de falar sobre esta merda ainda, né? E eu estou aqui agora para expressar a minha opinião, né? Eu não sei se alguém liga com a porra da minha opinião Mas eu tenho que falar Na sexta-feira, né? No dia 16 A Xbox Brasil Empresa Resolveu demitir a Isadora Bas... Eu acho que é Basílio que fala Eu não sei como é que fala o nome dela, não Do canal do Xbox BR no YouTube, né? Aí o que acontece? Para quem está por dentro do assunto A Isadora foi ameaçada de estruplo De morte De várias desgraças por aí, né? E o que acontece, né? O que a empresa faz? Diz que manda ela embora Para que ela não continue sofrendo esse tipo de ataque Mas você acha realmente que a Xbox está preocupada com a situação dela, cara? De mandar ela embora De demitir a mulher Ela está preocupada com a porra da situação da mulher? Não está Não está, cara Não está porque se a pessoa sofre ameaça Não é ela que tem que se fuder O que tem que se fuder é o filho da puta Que ameaça ela É o vagabundo que vai falar que vai estrupar a menina, entendeu? É o vagabundo que fala que vai matar a menina Esse que tem que se fuder Não a porra da mulher que está lá fazendo o trabalho dela Você não gosta da porra do trabalho dela? Você vai lá e você tem todo o direito de criticar, tá ligado? Você não é obrigado a gostar do trabalho de ninguém É um direito seu como consumidor do Xbox Como inscrito da porra da página da Xbox BR É um direito que você tem Que ninguém pode tirar de você Eu não te julgo Agora você ameaçar a pessoa Eu quero que você vá tomar no seu cu, filha da puta Se você ameaça a pessoa Ou se você faz essa desgraçada toda que está tendo aí Você tem que se fuder Que isso aí é um bagulho que não é aceitável, tá ligado? E a Xbox fala que não sei o que Que a mudança é o caralho, tá ligado? A Xbox Brasil, ela quer tirar o cu dela da reta Só que ela enfiou o cu dela dentro de uma piroca de 70 centímetros, né? Fazendo uma merda dessa Ela quis tirar o cu dela da reta Ela acabou enfiando o cu dela dentro de um ferro bem grande Por quê? Porque está todo mundo criticando Com razão O filha da puta que defende a Xbox Brasil nessa situação É um filha da puta Vamos ser gamer, gente Não vamos ser porra de plataformista, não Não é errado você gostar de Playstation mais do que de Xbox Não é errado você gostar de Xbox Agora você vai na porra da página do Xbox Brasil Tem um sonista filha da puta lá comentando merda Você vai No YouTube Os caras fazendo vídeo falando merda, tá ligado? Esses caras aí tem que tomar no cu Todo mundo tem uma preferência Eu prefiro Playstation Eu não tenho Xbox, eu tenho só o Playstation porque eu sou pobre Se eu tivesse dinheiro para comprar Xbox eu teria um Eu me arrependo muito de ter vendido o meu 360 que eu tinha Você está entendendo? É assim que funciona, né? Aí o cara vai defender essa porra Não tem defesa para vagabundo E por que que eu falo que a Xbox Brasil quer tirar o cu dela da reta, né? Porque você lembra o caso do Xbox Mil Grau ali que teve, né? Que os caras falaram que não compactuava com o que os caras faziam Que não apoiava não sei o que E aquelas ameaças, aqueles negócios que eles faziam Negócio de racismo, essa desgraçaiada toda Não foi aquela vez, tá ligado? É um bagulho que vinha de antes Aí os caras estavam Iam lá dar beijo no Phil Spencer lá na E3 Iam para a E3 como? Com o Xbox Brasil bancando os caras, entendeu? Então os caras compactuavam com aquilo Mas aí quando ela viu que a merda fedeu Que a merda encheu de mosca Apodreceu lá aquela porra Quis tirar o cu da reta Aí eu vou defender uma porra de uma empresa dessa? Eu não vou O problema não é a Xbox É a porra da Xbox Brasil Entendeu? Aí não tem como defender uma merda dessa Coitada da mulher lá Se fudendo, né? Porra É tipo você estuda Pensa você isso aqui, ó Pensa uma cria Um moleque lá estuda na escola Ele sofre bullying Aí o diretor fala Eu vou pedir a transferência do que sofre bullying Para ele não sofrer mais bullying O diretor tem que tomar no cu É isso que acontece com o Xbox Brasil Tem que tomar no cu Tem que se fuder, entendeu? Tem que criticar essa porra Tem que retweetar Fazer o caralho a 4 Porque não pode aceitar uma merda dessa Não pode, cara Não pode Eu gosto da página lá do Facebook do Xbox Brasil Mas os caras só fazem merda Os caras lá Os usuários do próprio Xbox Reclama do marketing dos caras Cadê que os caras investem na porra do marketing decente? Só faz merda Só faz merda Faz um marketing desgraçado De ruim lá Não é eu que estou falando não Eu como consumidor do Playstation Não é eu que falo Eu falo porque eu vejo os caras lá reclamando O cara que tem Xbox reclamando Entendeu? É complicado, cara É complicado essa situação Não dá pra permitir isso aí no século XXI, não Nós estamos na segunda década já dessa porra Aí você vai defender vagabundo Que o cara ameaça estrupar a mulher Eu vou mandar a mulher embora, cara Não existe isso O serviço dela não é bom nessa coisa? Põe ela pra fazer outra coisa lá Vai lá fazer protesto Faz uma desgraça aí Quando esses filha da puta aí, ó Broqueia essas contas aí Denuncia vocês mesmo Tem que descobrir Fazer alguma coisa, cara Não é assim Ah, eu vou mandar ela embora Os caras querem tirar o cu deles da reta, porra Não existe isso Vai se fuder Defendia vagabundo E agora não quer defender a mulher que é vítima? Não tem lógica Pagava, pagava o ingresso pros caras lá Abraçar o Phil Spencer Pra dar beijinho no rostinho do Phil Spencer Pra ir tirar fotinha na E3 Com o BRK e esse Edu Mas aí não faz uma porra dessa aí, entendeu? Aí a mulher que sofre ameaça Que é a vítima Toma no cu, por quê? Porque uma administração merda Que é uma administração merda Que a Xbox Brasil tem É uma merda É uma merda aquela administração lá Porque o cara que faz isso é merda Merda, merda, merda Tá ligado? Eu tô falando mais merda Do que o Bolsonaro fala rede globo Nessa porra aqui Mas Não tá, cara É complicado É uma situação difícil Aí os caras É perigoso É que ninguém assiste Mas imagina se eu fosse um youtuber famoso E ia aparecer um monte de cara Que me xingando Falando que eu sou sonista Aí eu ia ser obrigado A ficar mandando o cara tomar no cu aqui Ficar escrevendo Vai tomar no cu toda hora E eu não Não é isso que eu quero Eu quero união, entendeu? Eu quero que os gamers sejam unidos Eu vou conseguir isso nunca Nunca É a mesma coisa que A ONU Querer que o mundo tenha paz Não vai existir isso, entendeu? Mas É Eu quero aí Que quem assistir Deixa a sua opinião aí, entendeu? Porque não dá pra apoiar isso aí não Xbox Brasil Tem que acordar essa porra Fazer um trabalho decente Os usuários do Xbox Assim Trazer mais usuários, né? A Xbox Tá vindo fenomenal Nessa próxima geração aí Investiram pesado no Game Pass Comprou a Bethesda É um negócio assim Que tem que ser parabenizado Assim Mas aqui no Brasil Infelizmente Os representantes da marca Xbox Estão cagando no pau, né? E agora sentou no ferro Porque Fazer uma merda dessa aí Isso ainda vai Eu espero que isso ainda Dê muito trabalho pra eles Que é o que eles merecem Por fazer uma Uma merda dessa E a coitada Coitada, né? Falou que defende Apoia aí A coisa da empresa Coitada Eu Ué, eu fico com dó Da mulher, né? A mulher não merece Passar por isso não, cara Não Não existe isso Não existe isso É É É uma coisa assim Que Que é foda, cara É foda É foda Não Não tem nada a ver Com se ela era capacitada Se ela tinha É Capacidade Se ela Era boa ou não No que ela fazia, entendeu? Apesar A partir do momento Que entra O negócio de ameaça Que entra o bagulho aí É um bagulho Totalmente diferente, entendeu? Ameaçaram lá Teve Esse tempo atrás Lá Ameaçando Os caras que fez Ameaçaram lá A atriz, né? Que fez a Hebe A mulher modelo do rosto lá Ameaçaram a Laura Bailei Bailei também É Atitudes aí De filhas da puta Que tem que se fuder, entendeu? E É isso que eu tenho pra dizer, né? Eu não vou falar mais Que eu não quero ficar xingando Mais Vagabundos É Eu quero agradecer a todos Que assistiu É A gente aqui Cara Vamos lutar pelo melhor Do mundo dos gamers Dos gamers, né? É Eu peço pra você curtir Minha página no Facebook Se você quiser Se inscrever no Instagram Deixar o seu like Dá a sua opinião aí Nos comentários Você consumidor do Playstation Tanto você consumidor Do Xbox Nintendo Até porque isso aqui Não é sobre plataformas Mas Sobre atitudes De uma empresa Específica, né? No caso É Xbox Brasil E Os caras Pra não falar Que eu sou plataformista, né? Se você ver o vídeo anterior Eu tava criticando O Homem-Aranha O remaster do Homem-Aranha Então Dá uma olhada lá Eu xingo Tudo que é empresa aqui Fica tranquilo, entendeu? Quando eu falo Tem que falar bem A gente fala Mas quando tem que criticar A gente critica Cinquenta vezes mais É Um forte abraço Fui Espero que vocês Tenham assistido O vídeo inteiro, hein? Porra Tchau 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 Tchau